Bem-vindo ao mundo, Bernardo, isto é sempre, todas as coisas nas calmas, com o tempo, e nada, é o que é, é o que é, e tens que enfrentá-lo. Bom dia, então, hoje vamos finalmente para o Rally, Rally não, não é Rallys, vamos para a Baixa, Montes Alentejanes, a primeira prova do campeonato de todo terreno, mas primeiro vamos aqui à BTL, à Feira de Turismo de Lisboa, falar um pouco sobre Rallys, para o ACP, o Automóvel Clube de Portugal fez o convite de ir lá, dar um pouco lá e falar um bocadinho sobre o Rally, e sobre algumas dinâmicas que possam acontecer, mas vocês já vão ver, deixo aí as imagens para vocês acompanharem um bocadinho do dia. Até já. E consegui profissionalizar o que é o Rally hoje em dia, o que o município pode receber, que é o público, nós, os pilotos e as equipas gostamos do Rally, espero estar presente este ano, o melhor Rally do mundo. Bom, estivemos agora aqui na apresentação do Rally de Portugal, 2024, com todas as autarquias, o presidente Carlos Barbosa, o ACP, foi uma apresentação básica, mas muito importante aqui na Bolsa de Turismo de Lisboa, básica no sentido de apresentar um bocadinho os resultados e os nossos desejos, e o que é o processo do Rally de Portugal, e as autarquias que estão presentes, e daqui vamos para casa, buscar as malas, e pega. Bem, nós literalmente não vamos de férias, vamos para uma corrida, mas somos muitos. Também não vou para a neve, estou com este corpo, não sei porquê, mas está frio. Agora, Montes Alentejanos, Baja Montes Alentejanos, primeira prova do campeonato de Portugal de todo terreno, vamos a isso, até já. Não, não, anda, anda, calma. Ele partiu a tela, está a descolar por dentro. Mas ele está a perderar, já não é lixo. E ele por dentro está todo descascado. Não sei, a tela partiu e está a perderar. Agora temos que ir à procura de um pneu, dois, para... Não, está a perder por dentro. Ele lá atrás, ele está a perder. Não é um pneu defeituoso, deve ter sido alguma coisa que a gente parou para pôr ar nos pneus. Fazer a viagem deve-se sempre controlar os pneus. E pouco depois de termos feito os primeiros quilómetros de autostrada, o pneu começou a perder ar. E imagina, o pneu é assim, quadrado, e aqui esta parte de cima com a lateral, tipo, rebentou e está a perderar. Pronto, olha. Bem-vindo ao mundo das corridas. Então, já temos dois pneus, só que é preciso uma máquina para montar pneus, que estes senhores daqui desta loja têm, mas que não deixam fazer aqui, porque... Olha, porque não são do mundo automóvel, claramente uma pessoa que está numa oficina, que tem os materiais que podem ajudar, eles não tinham os pneus para me vender, portanto eu tive que arranjar de outro lugar, mas eu precisava de montar os pneus. E eles não deixam, é claramente uma pessoa que não gosta dos automóveis, e que... Enfim, um dia há de acontecer a mesma, ele há de se lembrar que podia ter ajudado alguém, e não. Aquela pessoa não era para pagar o serviço, não era para ser de graça, era para pagar, mas pronto. Enfim. 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 Nós já estamos, a nossa assistência da Benemoto, o nosso carro, a nossa equipa e está quase a começar. Vocês vozes fazem as ligações às vezes, andam com os carros. Eu vim a apetarem os chintos, mas regra já, mas estes, não te prendem o corpo se te bateres de frente. Este é que te prende, este é que te prende, dás uma ocadão e partes esta merda toda, é um perigo. Temos que arrancar a carreira fechada. Malta, agora é hotel, jantar, tomar banho e descansar a caminha um longo dia. Hoje não conseguimos testar o carro, por todos esses episódios que vocês foram vendo aí desse lado. Mas, nada, olha, foi bom. Chegamos a tempo, ainda estamos aqui com a equipa um bocadinho. Já afiramos os chintos, as 60 linas que é o que liga no capacete. E estamos prontos para a luta. A minha começa. Tchau. Tchau.